Sexta-feira, 14 de maio. Durante a última semana de 1999, CELON.com publicou uma história intitulada Galeria da Vergonha. Ela falava das dez figuras esportivas mais desonrosas daquele ano. A lista incluía tudo, desde alguém que foi preso por assassinato até outra pessoa que foi pega com drogas. Eram homens que haviam firmado contrato com seus times e torcedores. Eles começaram a sua carreira com a melhor das intenções. Jogar bem, viver com honra e se mostrar dignos das assinaturas em seus contratos. Mas acabaram desonrando o seu compromisso. Antes de firmar contrato com alguém, é importante conhecer o caráter desta pessoa. O que há no caráter de Deus que nos faz sentir confortáveis em entrar em um relacionamento de aliança com Ele? Você acha que Ele primeiro examina nosso caráter antes de entrar em um relacionamento conosco? A aliança de Deus com Israel no Sinai foi uma aliança de graça. Tendo mostrado o seu amor por meio da libertação do Egito, Deus convidou a nação a fazer uma aliança com Ele que manteria e promoveria as suas liberdades. Embora Israel tivesse respondido afirmativamente, ele não tinha fé verdadeira motivada por amor. Na maior parte das vezes, o povo não entendeu a verdadeira natureza da aliança e a corrompeu em um sistema de salvação pelas obras. Que a bênção do Senhor seja com você.